Olá, após mais de dois anos de reforma, o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha será inaugurado hoje. O local será palco para a abertura da Copa das Confederações, com o jogo entre Brasil e Japão no dia 15 de junho. Nós voltamos a conversar com a repórter Daniela Almeida, que vai acompanhar a cerimônia de inauguração do Mané Garrincha. Daniela, este vai ser o único jogo da Copa das Confederações na capital federal. Em 2014, o Estádio Nacional de Brasília vai voltar a receber a seleção brasileira. A arena vai ser palco em 2014 de três jogos da primeira fase da competição, um jogo das oitavas de final e também até uma partida que vai definir o terceiro colocado da competição mundial. O jogo de hoje, que vai ser a final do Candangão 2013, vai reunir os times Brasiliense e Brasília. E nestas arquibancadas, nestas cadeiras, vão estar seis mil operários que foram convidados. Eles fizeram parte, ergueram este estádio nesses dois anos de obras. O grande público somente vai ter acesso ao Estádio Nacional de Brasília no domingo, dia 26, na partida entre Santos e Flamengo. Daniela. Obrigada, Daniela. Palco da abertura da Copa das Confederações, o novo Estádio Nacional de Brasília leva o nome de Mané Garrincha. O craque que marcou pelos dribles desconcertantes foi fonte de inspiração para muitos trabalhadores. A nova arena hoje é motivo de orgulho para todos que ajudaram na construção. Garrincha foi considerado um craque. Brilhou no Maracanã, onde marcou gols que entraram para a história. Em 1958 e 1962, a crítica apontou o craque como um dos responsáveis pelos títulos do Brasil na Copa do Mundo. A vida do jogador virou filme, documentário e até deu nome ao Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Fundado em 1974, tinha capacidade para 45 mil pessoas. Público que passa a ser de 72 mil espectadores para os grandes eventos que o Brasil vai sediar. O novo Mané Garrincha segue o padrão da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Além de um estádio de futebol, na realidade é uma arena multiuso, que tem essa característica de ter as arquibancadas muito próximas ao gramado, à arena, são sete metros e meio. Com isso, traz uma aproximação muito maior, do ponto de vista até psicológico do público, com o espetáculo. Futebol é apenas um dos elementos, nós vamos ter as diversas manifestações esportivas e culturais. Você tanto pode ter um basquete, um vôlei, como vai poder ter shows, ópera. Para colocar esta arena em pé, quase três anos foram necessários. Até seis mil operários trabalharam no estádio. Alguns mudaram a vida. Essa é a história do ex-detento Fabiano. Que chegou na obra no regime semi-aberto e terminou o trabalho com a carteira assinada. Trabalhar aqui no estádio foi o começo de tudo. De tudo mesmo. De, tipo, superar as coisas ruins que aconteciam na minha vida. Muita tristeza. Depois que eu vim trabalhar aqui, 90% da minha vida mudou. Tudo que eu faço dá certo. Lições de vida e também fatos curiosos marcaram o novo Mané Garrincha. Este carpinteiro, que trabalhou um ano e oito meses na obra, conta que marcou o primeiro gol no estádio em uma pelada em setembro do ano passado. O gol foi de lançamento, tipo, quase linha de fundo. Ah, foi empolgação demais aí. Eu saí para o abraço na hora para a galera de fora que estava me assistindo, né? São os últimos preparativos no estádio nacional Mané Garrincha aqui em Brasília. Uma obra moderna que tem como palavra-chave a sustentabilidade. A arena também está marcando um gol de placa neste ponto. A cobertura, por exemplo, vai captar gases poluentes, o equivalente ao enviado à atmosfera por mil carros durante uma hora ao redor do estádio. Já 80% da água que vai ser utilizada, entre outras coisas, para irrigar esse gramado, vem das chuvas. O sistema de captação e armazenamento dessa água das chuvas chegará a 7 milhões de litros. O estádio nacional Mané Garrincha teve um custo de mais de 1 bilhão de reais. O financiamento do governo federal via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi de 400 milhões de reais. A arena vai ser o palco da abertura da Copa das Confederações em junho com o jogo Brasil e Japão. Já para 2014, vão rolar no estádio sete partidas da Copa do Mundo. Mais da metade do planeta vai assistir os Jogos da Copa. Mais da metade da população do planeta assiste aos Jogos, mas vai ver o país. Nós vamos divulgar a nossa diversidade cultural extraordinária. É um país que é querido no mundo, que tem um povo muito receptivo, um povo muito alegre, um país que tem uma cultura de paz. Então, são atributos fundamentais. Quer dizer, esse legado talvez seja o principal que a Copa vai deixar, um evento como a Copa do Mundo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal.